Fala aí pessoal, beleza? Com vocês? Vamos para mais um vídeo sem enrolação e hoje eu vou falar de um assunto assim que eu fiquei meio surpreso, já era por ter falado antes, mas eu só vou falar agora e enquanto eu converso com vocês, eu vou aproveitar e vou almoçar, porque eu também sou ser humano, certo? Também sinto fome e essa macarronada aqui parece que tá muito boa, muito boa. Bom, cara, o que eu quero falar hoje é o seguinte, meu. Tá meio fria, eu também não gosto de comida quente. A depressão do Whindersson Nunes, cara. Aí você se pergunta o seguinte, né, meu? Um garoto, certo? Porque comparado a mim, que tem 45 anos, ele é um garoto que nasceu em Piauí, teve uma vida complicada quando ele era garoto, criança, fazia imposto de renda rural. Começou a vida dele assistindo o PC Siqueira e outros caras e tal. Aí ele emprestou a máquina de uma milha e começou a fazer vídeo pro canal dele. Depois teve o canal hackeado, perdeu todos os vídeos e tal. Aí fez um vídeo com uma paródia, não sei do que, não me lembro bem. E o cara compartilhou essa paródia no canal dele e no dia seguinte tinha 300 mil views. E passou um tempinho, ele se tornou o canal mais famoso do Nordeste. Até aí tudo bem. Mas será que ele tava realmente preparado pra ter, de vez assim, tudo de uma quente enxurrada que caiu sobre ele de uma única vez? Talvez sim, talvez não. Mas aí, 10 anos se passaram e hoje o cara tá com depressão. Depressão, pra quem já teve ou já tive, certo? Não é brinquedo, cara. Se você... Depressão é igual chifre, velho. Se você não teve, um dia você vai ter, mano. Ou se você preferir é igual a hemorróida. Se você não teve, você pode ter certeza que um dia você vai ter. Pera aí. O cara viaja o país todo, o mundo todo, ganha milhões de reais, faz shows, todo mundo conhece ele. Mas a depressão o atingiu. O que isso significa? Em primeiro lugar, antes de ser um astro, antes de ser um cara super famoso, antes de ser o que ele se tornou, ele é o quê? Um ser humano. Ah! Você não tinha pensado nisso, né? Você não tinha pensado que ele é um ser humano, que o Silvio Santos é um ser humano, que o Faustão é um ser humano, que a Xuxa é um ser humano, que a Kéfer é um ser humano, que o Felipe Neto é um ser humano, que o Gugu Liberato é um ser humano, que todo mundo que é ser humano, é ser humano, certo? E que todos nós fazemos as mesmas coisas praticamente todos os dias, independente de qual posição ou cargo nós ocupamos na nossa vida profissional. Então, por exemplo, o Silvio Santos, que é o cara que eu sou super fã dele, é um ser humano. Ele já teve vários problemas na garganta, vários problemas de saúde, né? Problema na garganta, problema na próstata, a filha dele, vocês se lembram que a filha dele foi raptada? E ele resolveu o problema da melhor forma que ele pôde. Então, ele passou por uma situação que pessoas comuns, que não são famosas igual a ele, também passam. Você viu aquele canal do Galãs Feios, o cara de barba lá? Mas outro dia, ele fez um vídeo sobre depressão, porque ele estava com depressão. Então, afinal, que bombas é depressão? Eu não sei, porque eu não sou médico. Mas eu posso falar sobre depressão, porque eu também já tive depressão. E a depressão que aconteceu comigo foi pelo seguinte, meus pais morreram de câncer em menos de um ano e eu perdi tudo o que eu tinha, todas as minhas coisas foram roubadas de mim. Então, enquanto eu veio lavar meu pai no cemitério, eu cheguei em casa e tudo que tinha dentro da minha casa, a ex-mulher do meu pai levou embora, levou toda a minha história. Então, além de ter meus pais subtraídos de mim, eu também tive todo o meu passado subtraído de mim e foi um momento em que eu não sabia mais quem eu era, certo? E aí, levou mais ou menos, tipo, 11 anos para eu me recuperar e eu não me recuperei totalmente ainda. Eu estou na fase de recuperação. Mas, você ouve isso, ouve aquilo, vai pesquisar isso, vai pesquisar aquilo e você vai aprendendo sobre a doença que você tem. Então, de um modo geral, a depressão ela é uma tristeza tão grande que você tem no seu emocional que ela acaba afetando que ela acaba afetando o seu biológico, o seu físico. E aí, meu amigo, quando chega nesse estágio, cara, a vida perde a graça. Você fica pensando, porra, mas por que que eu nasci afinal? Por que que eu vou viver? Por que que acontece que todo mundo é feliz e eu sou triste? Mas aí é que está um outro problema, cara. 90% das pessoas não são felizes. Sabe por quê? Porque 90% das pessoas não estão fazendo o que elas realmente queriam fazer. O que isso significa? Significa que o ser humano, e isso que eu vou te falar agora, 90% dos meus amigos não concordam comigo, você pode concordar ou discordar também, foda-se, eu não estou nem aí para a tua opinião. Tem uma coisa que eu penso, que eu carrego comigo, que eu aprendi, é que o ser humano não nasceu para viver a vida que ele está vivendo. Ou seja, ele não nasceu para trabalhar do jeito que ele trabalha. Acordar 8 horas da manhã e ir para o trabalho dele, ele ficaram 2 horas e meia no trânsito para ir, 2 horas e meia para voltar. ou pegar um trenzão super lotado, ou se não, sei lá, deslocamento, sabe? E ter um chefe. A gente nasceu para ter chefe, cara. A gente nasceu para ser livre, independente, e fazer as coisas que a gente tem na nossa cabeça. Por que que criança não tem depressão? eu vejo isso pela minha filha. Minha filha, ela pega um copinho de refrigerante igual esse aqui, ela conversa com um copinho, e ela fala, e ela bebe o copinho, e depois ela gospe tudo lá dentro de novo. Ela experimenta as coisas da vida. e é isso que a gente faz, e aliás, é isso que a gente não faz depois que a gente cresce. A gente deixa de experimentar as coisas da vida e vai viver em função de uma coisa que enfiaram na nossa cabeça, que a gente tem que acreditar, porque aquilo é o sinônimo da felicidade. Olha só que mancada que deram com a gente. Fala sério. Hum. Vou te dar um exemplo. Eu tô comendo esse macarrão aqui, certo? Eu tô experimentando esse macarrão. E eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes. Eu tô gravando um vídeo enquanto eu tô comendo. Então, é um novo experimento. é uma coisa nova. Aí vem o maluco e fala pra você assim, porque você tem que se focar em alguma coisa, porque senão você nunca vai conseguir nada na sua vida. Aí eu penso, meu irmão, eu vou morrer querendo ou não, certo? Então, por que eu vou ficar fazendo uma coisa só na minha vida se eu tenho milhões de coisas pra fazer? Eu não tenho que me focar em porra nenhuma, velho. Eu tenho que focar na minha felicidade. entendeu? Porque a minha família vai ficar feliz se eu estiver feliz. Como é que você acha que minha filha vai estar se sentindo se ela ver o pai triste? Como é que você acha que o meu primo vai ficar se eu estiver triste? então, esse negócio aí de você ter que ser alguém na vida, cara, é a maior burrice do mundo, é a maior palhaçada do mundo, é uma coisa que enfiaram na sua cabeça pra fazer de você um idiota, fazer de você um escravo retardado, né? Tipo assim, que diferença faz você acordar cedo todo dia na sua vida e pro seu trabalho fazer isso durante 65 anos agora aí vai ter a reforma da previdência que vai passar, eu vou ter certeza que eu tô falando vai passar, porque ali nada é de graça, entendeu? É tomar lá da cá, eu acredito, né? Pode ser que eu esteja errado, mas talvez seja isso. E aí, você vai ter que ter no mínimo 65 anos de idade pra você se aposentar e vai ter que no mínimo ter contribuído 35 anos com o INSS pra você se aposentar, pra cuidar um total de 90, né? 95 anos pra aula. E aí você vai estar tão velho, cara, tão velho que você não vai ter ânimo pra fazer mais porra nenhuma na sua vida. E aí é quando você vai ter justamente essa reflexão que eu tô tendo agora. Qual foi o sentido da minha vida? Por que que eu fiz tudo que eu fiz? Qual o significado? Que felicidade que eu tive? Felicidade de ter um, morar numa casa e ter um carrinho e final de semana eu me namorar ou ficar em casa vendo televisão pra descansar, aproveitar um pouco a vida? Mano, você percebe que isso tá errado? Você consegue entender isso daí? o caso do Whindersson Nunes, certo? É um rapaz que eu não sei quantos anos ele tem que tá casado tá bem de vida e tal mas por que ele tá com depressão se ele é rico? Por que que ele tá com depressão se ele é famoso? Hum, pergunta interessante, né? Porque o dinheiro não é o sinônimo da felicidade se fosse, meu irmão aqui perto onde eu moro aqui em Alphaville por exemplo não teria dezenas de mulheres solteiras e solitárias querendo um cara e elas morrendo de depressão eu tenho um amigo o cara é rico rico mas rico mesmo entendeu? e o cara tá com depressão hã? toma remédio pra depressão nenhum outro brother meu ele é chefe não sei o que lá da NASA alguma coisa assim tá com depressão um amigo meu americano podia mandar uma mensagem pra mim porra cara é o estômago deprimido tô com muita depressão não sei o que eu vou fazer de uma revina é o cara ganha em dólar e viaja o mundo todo eu não tô rindo dele não tá? eu tô rindo da situação que prova na minha opinião né? isso é a minha opinião prova que você tem um trabalho certo? você tem uma casa você tem um carro você tem dinheiro e você ser famoso não vai livrar você da depressão ah mas o que vai te livrar da depressão então? essa pergunta tá mais interessante e a resposta deve ser mais interessante ainda o que vai te livrar da depressão é você ter a liberdade de você falar o que pensa sem você ser processado sem isso se tornar bullying ou sem isso se tornar ofensa é você também ter a liberdade de falar o que você quer tendo o bom senso de não ofender a outra pessoa né? de não fazer piada com a desgraça das outras pessoas eu não tô falando que o Ederson faz isso não eu só tô falando que a gente recebe aquilo que a gente dá entendeu? então se você quer receber alegria você tem que dar alegria mas o que que é alegria afinal? alegria é quando você tá de bem com a vida cara quando que você tá de bem com a vida? quando você tá conectado com a natureza e quem mora em cidade simplesmente se esqueceu de como é a vida conectada com a natureza faz quantos anos que você não vê uma galinha na sua frente? faz quantos anos que você não vê um boi um gado na sua frente um pavão um passarinho uma coruja você se esqueceu completamente da conexão entre você e aquilo que você realmente é e o que você realmente é um produto da natureza e se você é um produto da natureza é com ela que você tem que tá conectado né quantos anos ou se é que você já fez isso você chegou num pé de maçã na macieira e conseguiu arrancar a maçã dali e dar uma mordida ali na hora sem que aquela maçã tivesse sido processada com milhares de toneladas de agrotóxico fala pra mim quantas vezes você já teve a oportunidade de matar um frango e levar ele no fogão a lenha e fazer ele ali direto pra você comer com o tempero colhido da sua própria horta se é que você já fez isso alguma vez na sua vida hum quantas vezes você já passou uma rede no mar já pegou os peixes e os camarão que tem lá levou pra sua casa e fez tudo ali na hora ali se é que você já fez isso na sua vida entendeu então se você já fez e deixou de fazer o jeito pra você ser feliz de novo é voltar a fazer aquilo que você fazia antes é jamais esquecer das suas origens esquecer das suas raízes esquecer de quem você é de fato saca aqui um exemplo por mim quem eram meus pais meus pais eram meus professores duas pessoas simples da vida aí que acordavam cedo pra batalhar o ganha-pão deles e trazer comida pra casa só que tinha um detalhe meu pai não ficava um dia sem beber meu pai bebia todo dia e só bebia vinho de vez que quando ele tomava um choppinho uma cervejinha mas o prazer dele era encher o caneco e o que ele fazia? ele chegava em casa tomava o vinhão dele e tal e depois chegava uns amigos dele trazia queijo trazia presunto trazia pão trazia um monte de coisa e ele fazia aquela festa e jogava baralho e se divertia contava piada e falava besteira o dia todo e às vezes falava a madrugada inteira fazendo isso daí aí teve uma época na minha vida que eu simplesmente resolvi achar que isso que meus pais faziam e das coisas que eu participava tava errado eu comecei a achar que eu tinha que ser um cara sério usar gravata usar camisa e só falar o português culto e só falar as coisas que a academia achou que eram as coisas certas e aí eu comecei a ficar triste ficar infeliz porque eu tava indo contra tudo aquilo que era a minha essência e qual é a minha essência? a minha essência é festa é bebida é cigarro é comer bem é me divertir é fazer isso aqui que eu tô fazendo agora comer uma macarronada italiana certo? com molho 100% natural de tomate com queijo de alta qualidade que tá aqui no meu prato e fica falando na câmera aqui uma parte de coisa que pra você pode ser um monte de bosta mas pra alguém pode servir pra alguma coisa você entendeu? tomar um guaraná que eu adoro tomar guaraná hum? e depois que eu comece sabe o que eu vou fazer? eu vou fumar um cigarro cara porque eu adoro fumar cigarro entendeu? e eu vou também depois tomar um café porque eu também adoro tomar café sacou? então assim desse jeito fazendo de novo as coisas que eu estava conectadas desde a minha infância eu comecei a sair da depressão que eu tava que era muito foda muito forte muito angustiante realmente as pessoas estavam preocupadas comigo cara eu achava que as pessoas não me amavam mais entendeu? porque tipo assim porra ninguém gosta de mim ninguém me telefona ninguém e tal mas não é é porque eu simplesmente tava afastando as pessoas de mim mas aí no insight num estalar de dedos eu tive essa reflexão eu falei não, peraí mano o bagulho tá errado eu vou começar a tomar vitamina porque eu também percebi que eu tava cansado eu tava fraco eu tava desanimado e isso tava me deixando triste porque eu tava me sentindo velho cara apesar de eu ter cabelo branco e meu cavaiá que tá branco e tal eu não me sinto um velho por dentro eu me sinto um adolescente por dentro animado entendeu? feliz curioso quero ver quais são as coisas de vez que eu pego meu carro saio um milhão onde não tem radar é claro não é porque eu não tô a fim de tomar multa nenhuma e faço aquelas brincadeiras que eu fazia quando eu era mais jovem entendeu? e assim eu fui me restabelecendo emocionalmente hoje de vez em quando quando eu entro num lugar fechado assim tipo um banco ou tipo um coletivo um trem um metrô eu ainda sinto um pouco de desespero assim eu falo porra meu tá todo mundo me olhando tá todo mundo me julgando mas não mas ninguém tá me olhando ninguém tá me julgando porque as pessoas tão ali tão introspectivas conectadas nelas mesmas que elas não tem tempo nem pra olhar pro próximo velho elas olham pra uma outra pessoa com a intenção sabe do que? de ver se elas veem alguma coisa engraçada pra elas darem risada porque a vida delas tá tão sem graça que elas não tem ânimo pra porra nenhuma velho outra coisa por exemplo que me cobravam também né falam assim porra Yuri você fala muito palavrão eu falo mesmo falo e daí foda-se antigamente eu falava muito muito palavrão aí eu comecei a me policiar né de tanto ficar na minha orelha entendeu cara outra coisa pra você sair da depressão é pare de ouvir as pessoas não dê atenção pra ninguém apenas ouça o seu coração ouça a sua cabeça faça aquilo que você tem vontade desde que é claro não vai te colocar dentro de uma cadeia entendeu por isso que é sempre importante agir com bom senso e um pouco de responsabilidade nas coisas assim que não vão afetar diretamente a sua vida sacou até aí que eu tô quase acabando tá já tô satisfeito aí você fala assim pô mas eu não ganho não ganho bem eu também não ganho bem já ganhei bem já ganhei muito bem eu falei eu fazia tudo que eu queria eu fazia mas não era sinônimo da minha felicidade eu acho que é o caso que o caralho desculpa é o caso que o Whindersson está vivendo hoje entendeu ele falou ah eu queria ter contato com os meus amigos da antiga tá aí velho tá aí a prova o cara tá com saudade da raiz dele porque simplesmente colocou uma tesoura ali na raiz dele cortou o cordão umbilical com quem ele realmente é entendeu quem é ele é o cara que veio do interior do Piauí e queria ser alguém queria levar humor pras pessoas me lembra muito a história daquele palhaço de circo o Karamandashi que era um cara que era muito triste né meu então ele começou a procurar ajuda médica e nem o médico conseguia curar ele aí ele foi no médico mais famoso do mundo que era rico né aí o médico falou assim ó não tem remédio pro senhor o único caso que existe aqui posso fazer o senhor na risada é o senhor no circo o Vostok e assistir o palhaço o cara manda aí ele vai fazer o senhor na risada aí o cara falou assim não tem como esse palhaço fazer o senhor na risada mas falou por que não porque esse palhaço sou eu sacou? então ele levava felicidade e humor pra todo mundo mas ele mesmo era um cara infeliz por que? porque ele tava dando pra todo mundo dando né felicidade e ninguém tava dando nada pra ele em troca entendeu? que aplauso meu irmão eu tinha uma namorada que era atriz de teatro e aí um dia ela fez uma peça apresentou uma peça e ela me convidou e eu fui porque ela é minha namorada porque eu detesto teatro aí tava notada a plateia bilheteria rendeu pra caralho aquele dia a gente enxocará pra caramba com o dinheiro da bilheteria aí isso não é um seu teve uma hora eu e ela já tava chapado ela falou assim porra meu já deve ser feliz pra caralho e aí ela falou assim pra mim não sou eu sou uma pessoa infeliz eu falei mas como assim por que? foi porque enquanto o ator tá em cima do palco tá todo mundo lá batendo palma pra ele ele tá se sentindo preenchido mas na hora que o show acaba todo mundo vai embora e o ator fica sozinho em cima do palco aí é onde ele sente o poder da solidão né então uma coisa pra te ajudar a sair da depressão meu irmão é quando você se sente você mesmo se preenche entendeu? quando você é suficiente pra você quando você olha pro espelho e você fala porra sou sou eu tô tô bem tô bom pra mim mesmo tô bem pra mim mesmo minha roupa tá bem não importa se eu ando só com a mesma roupa camiseta preta que é o que eu uso sempre calça jeans e tênis eu tô sempre igual sempre com a mesma roupa eu tô esperando o suficiente me basta eu me olho no espelho e falo assim tô bem comigo mesmo foda-se o resto do mundo ninguém vai pagar minhas contas e aí eu fico na minha as pessoas falam pô Rio e aí você não troca de roupa não eu falo não tô sempre com a mesma roupa faz uma piada em cima e aí meu é pra resumir bem essa história aqui que esse vídeo já tá longo pra cacete o Whindersson Nunes meu caro eu não sei se você vai assistir esse meu vídeo ou não mas eu falo uma coisa pra você se você quer sair dessa depressão que você tá tem uma coisa pra você fazer primeira primeira coisa que você pode fazer muda a sua dieta muda a sua alimentação procura o doutor Laí Ribeiro fala com ele ele vai ajudar você ele vai fazer uma tabela nutricional pra você que vai fazer o seu organismo começar a trabalhar melhor o seu organismo trabalhando melhor você se recuperar do cansaço do estresse que você deve passar todos os seus dias aí quando você viaja o mundo inteiro fazendo show pra todo mundo você precisa ter uma saúde muito boa a gente não sabe mas a nossa comida é toda contaminada certo tipo isso daqui que eu tô tomando cara você acha que com 4 quilos de açúcar mas eu tomo assim mesmo e eu tenho um motivo é porque eu não quero morrer velho entendeu eu quero morrer jovem 55, 60 anos pra mim já tá bom é a idade que vai estar suficiente eu já não quero morrer nessa idade aí segunda coisa meu caro e nobre o Anderson Nunes tome vitaminas irmão sabe por quê? porque o dia a dia levanta e vai pro trabalho vai desgastando o nosso corpo e vai exigindo demais o nosso corpo e o corpo não vai conseguindo responder as coisas que a gente vai fazendo todos os dias entendeu então você precisa injetar uma vitamina é tipo colocar uma gasolina aditivada num carro que já tá com o motor cansado entendeu ele vai dar um um pique melhor uma acelerada melhor e aí você vai sentir um melhor desempenho terceira coisa volta pro Piauí não tô falando sem morar lá mas volta lá vê qual é que é vai lá onde você saiu faz uns imposto rural de novo vai na casa daquela sua amiga de quem você pegava a máquina pega a máquina de novo faz um vídeo com aquela máquina que você fazia no mesmo quarto que você fazia com mulher virado pra trás entendeu recupera respira o ar que você respirava antes de você tá no interior que você tá agora sacou meu irmão e outra coisa é tipo assim aceita uma coisa que eu vou te falar agora você não é importante você ligou meu irmão você é só mais uma pessoa entre 7 bilhões de pessoas que estão no planeta terra só isso e todas essas 7 bilhões que estão no planeta terra elas estão voltadas para a felicidade delas e eu acho que muito se encaixa do que eu falei dessa namorada que eu tive que ela quando esvaziava o teatro ela ficava sozinha no palco talvez você sinta a mesma coisa também quando esvazia o seu show você fica sozinho lá no palco vai pra sua casa tem a senhora a sua esposa né e algum outro amigo assim mas é aquela mesma coisa de sempre quem que realmente pega e valoriza o trabalho do jeito que você espera que seja valorizado então não espere nada de ninguém entendeu simplesmente vai lá faz o seu tramo se realiza com aquele seu tramo que você achou que é a coisa certa pra fazer porque foi o caminho que você escolheu certo e ajuda as pessoas cara pega metade do dinheiro que você tem e doa doa pras pessoas cara doa pra uma instituição faz igual o Silvio Santos quem quer dinheiro e dá dinheiro pra todo mundo velho porque aí eu acho que você vai conseguir se recuperar dessa fase que é só uma fase que você tá passando e aí você vai voltar a ser o cara que realmente você é aquele Whindersson que mora dentro de você aí que seu pai e sua mãe deu o nome e que você chutava bola e estourava o tampão do dedo na rua chutando bola quem não fez isso eu fiz isso os dois tampões do dedo estouravam sacou então meu irmão é assim ó vamos ser menos quanto menos mais eu como mesmo quanto menos importante você se achar na vida mais feliz você vai ser hoje eu sei que eu não sou nada porque eu não sou um cara importante eu sou só um cara fazendo um vídeo velho mais nada e não é um vídeo pra mim não tá isso aqui é um vídeo que eu tô fazendo pra minha filha porque um dia ela vai crescer e vai querer me ver e aí o meu vídeo vai tá registrado aí no YouTube aí ela vai pô esse cara era meu pai meu pai é foda hum então você voltar e a gente pode morrer cara daqui a 5 minutos eu posso começar uma acarronada aqui ter uma indigestão uma congestão e bater as botas mano e nunca mais a gente se vê entendeu então minha ideia é volte a ser quem você era volte com as suas raízes né tome vitaminas mude a sua dieta e a outra é aceite que você não é importante só isso você acha que o Silvio Santos ele se acha um cara importante mano claro que não o Silvio Santos ele se acha o cara mais útil do mundo assim tipo ele tá lá eu quero ser útil eu quero ajudar né sou super fã dele ele tipo assim você vê ele em algum lugar mano você não vê em algum lugar nenhum cara você vê o cara só lá no SBT trabalhando entendeu e ajudando as pessoas cara então quem que não é fã dele quando ele morrer saca e isso vai acontecer você vai ver o buraco enorme que vai ficar na televisão brasileira meu irmão e ninguém vai conseguir preencher o buraco enorme que ele vai deixar na televisão quando ele morrer cara é igual tipo o programa do Chaves passa até hoje os caras maiores já morreu passa até hoje e se tirar vai ficar um buraco vazio enorme porque nada vai preencher aquela coisa que eles faziam com amor com vontade com desejo com carinho e nunca se achavam importantes sacou? bom já falei certo? então eu vou dar um stop aqui porque eu também já comi já tô satisfeito tô até com som já um pouco de dor de cabeça também porque foda-se ninguém quer saber da minha dor de cabeça eu tomo um remédio lá um Dorflex já era tô zerado de novo entendeu? então meu irmão eu não sei nem se esse vídeo aqui é pra você é pra todo mundo que tá envolvido com esse negócio de depressão fica aqui a minha experiência tá? minha experiência eu espero que você tenha gostado peraí desse vídeo se foi útil pra você esse vídeo velho e você acha que tem alguém na mesma situação que você compartilha o vídeo com o cara dá uma força pro cara que todo mundo precisa de ajuda entendeu? eu também preciso de ajuda e eu tô atrás da minha ajuda tem um psicólogo aí que é do SUS certo? a gente conversa lá 45 minutos a cada 15 dias e tem me ajudado bastante eu sou grato a ele por isso eu espero ter te ajudado e me ajuda aí de volta dá um like aí no vídeo isso aí ajuda a ranquear no algoritmo do Google e dá uma luz pra gente aí no final do turno firmeza? pessoal muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí